Oi, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Terça-feira, terça-feira, mais um dia de aula aí com o Pro Maria e Anderson. Como é que vocês estão? Já sabemos, acredito, né? Que sejam todos bens guardadinhos aí em casa. Vamos lá para o nosso slide, nossa aula de número 51. Isso, e vamos continuar falando sobre cultura afro-brasileira. Hoje, né? Dia 18 do mês 5, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza, né? Pro Maria e Anderson aqui, como sempre, juntos, né? Para vocês e com vocês. Então, vamos lá? Mais um dia. O que será que vamos falar? Vamos falar sobre a África, vamos conhecer o continente africano, tá? A África é um país. E aí, Anderson, Anderson, país ou não? Não, continente é nota zero para Anderson. A África é um continente, não. A África não é um país, né? E sim um continente. Inclusive, a Pró explicou aqui o que era um continente, que era a junção, né? De alguns países em determinada região. Essa pergunta, apesar de parecer óbvia, né? Implica uma questão bastante comum entre a maioria das pessoas. A referir-se ao território africano como homogêneo, né? Como um só. Lembra que a gente falou aqui sobre homogêneo? Que é até a dica do bolo, que vem lá na misturinha pronta. Ah, afinal, mistura homogênea, igualzinha. E não é. Ele não é homogêneo. Ou seja, existem várias culturas também espalhadas dentro do próprio continente africano. Afinal, são vários países, né? A África é uma das regiões mais diversas do mundo, né? Em termos culturais, religiosos, étnicos, né? Que está falando dos seus povos, políticos e geográficos. Então, é um território enorme com várias diferenças, não é isso? Então, vamos lá. A África, né? É o berço da humanidade. É considerada por muitos estudiosos como o berço da humanidade. Mas por que isso, né? Porque há indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado por humanos. Você acredita nisso? Pois é. Neles foram encontrados diversos fósseis que comprovam essa teoria. Lembra que a Pró explicou aqui pra vocês o que eram fósseis, né? Que eram aqueles ossos que eram encontrados aí nas cavernas, né? Ou soterrados, que eram escavados e que era como um registro do que aconteceu antigamente, tá? Bom, e esses fósseis comprovam essa teoria e também possibilitaram o estudo da evolução humana, né? Que o homem veio do macaco. A ciência diz, a ciência diz isso, a religião diz uma coisa diferente, mas a ciência diz que o homem, ele veio do macaco e aí ele foi evoluindo até chegar ao que a gente conhece hoje como homem. Estima-se que a poção norte do continente, né? Seja a mais antiga do mundo, na qual se estabeleceram os povos egípcios, né? E que tem as pirâmides. Egípcios? É assim? A amiga. Vou falar com a minha amiga hoje. Ai, um beijo, Simone. Ó, cobrinha. Vamos lá. Ah, entendi. O continente foi colonizado por povos europeus, né? Como os espanhóis, portugueses e franceses. Essa ideia de colonização aí, a ideia de você chegar meio que invadindo o que não é seu, tá? E meio que surrupiando e dominar, né? É muito mais uma questão de dominar o outro povo e colocar sua cultura e tentar, na verdade, fazer com que aquelas pessoas te sirvam. Muitos africanos foram arrancados e levados de seus países, né? Para outras partes do mundo pelos europeus, como foi a questão dos africanos que vieram aqui para o Brasil, a fim de realizarem trabalhos escravos, porque eles julgavam que eram o que? Eram pessoas inferiores e que deveriam se submeter aos trabalhos deles, né? Para eles. Então, daí o trabalho escravo. Os africanos, né? Tem uma forte ligação com os brasileiros, né? Pois, no período colonial, os escravos, eles vieram ao Brasil para trabalhar na produção de açúcar. Você sabia que o açúcar nem sempre foi feito da cana? Sabia? Pois é, ele teve um período que ele foi feito da beterraba, né? Beterraba maravilhosa, adoro beterraba. E mais tarde, o que? O café. Então, os escravos, eles trabalharam na produção do açúcar, depois na produção do café, né? E acabaram, assim, contribuindo com a consolidação da cultura no Brasil. Então, eles estavam o quê? Sem essa força, sem esse trabalho escravo, né? Errado, mas sem essa mão de obra, o Brasil não teria se desenvolvido de uma forma errada, porém, se desenvolveu. E aí, a gente traz imagens aqui, um da... Os dois de moinhos de cana, né? Porque não tinha tecnologia que a gente tem hoje. E aí, as canas eram moídas aqui do lado, né? Tem... Na foto do lado aqui, ela tem bois que fazem essa moinda funcionar. E do outro, escravos que estavam trabalhando ali, forçando para que a moinda, né? Para a cana que fosse moída, funcionasse. Ou seja, a partir daí, fazerem um açúcar. O continente africano, ele é regionalizado e ou dividido em África Islâmica, né? Que é essa faixa laranja aí, situada ao norte. E a África subsaariana, né? Situada ao sul, que é essa parte de baixo e verde. A diferença básica está na religião. Sendo a primeira, obviamente, esse nome é África Islâmica, né? A religião vai ser o quê? O islamismo. E a segunda, animista, que é formada por religiões nativas e diversas aí. Ah, então, essa aqui é a divisão, né? Não de país, gente, tá? Não de país. E por região, situada ao norte, né? São duas Áfricas, a subsaariana, que é para baixo, e a islâmica, que está para cima. Mas, obviamente, os países estão aí, tá? Essa é uma divisão de cunho... Primordialmente religioso. Vivem no continente mais de um milhão de habitantes. Muito. Mais de um milhão de habitantes. Mas, né? A África apresenta uma distribuição desigual da população. Ou seja, vão existir locais que terão mais pessoas e outros que terão menos. Assim como aqui no Brasil. Existem locais que existem uma concentração maior de habitantes e outros que nem tanto. Mas, na África, isso é muito mais evidente, né? Por que que isso acontece? Isso acontece devido às condições geográficas, né? Isso. Que o quê? Que favorecem a ocupação das áreas. Geografia, a gente está falando o quê? Relevo, rio, tudo isso. Então, as condições geográficas, a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente vai falar sobre o rio muito importante. Então, essas condições geográficas permitem o quê? Que em alguns lugares tenham mais pessoas e no outro, menos. Há uma grande diversidade cultural no continente, né? O qual possui várias etnias, tradições, religiões e línguas. Obviamente, tantos países que o continente africano tem, obviamente que também teriam o quê? Várias línguas e idiomas, né? Além das milhares de línguas africanas, fala-se as línguas trazidas pelos colonizadores, né? Como o francês, inglês e o português. Vocês sabiam que lá na África também tem locais que falam-se o português? Né? Tem. Pesquisem aí os países que tenham como idioma oficial o português. E aí a Pró traz essa imagem aqui para tratar com vocês sobre a diversidade cultural. Tem as tribos africanas, né? Tem a área de safári, tem as grandes construções, tem os palácios, tem as riquezas da África, porque a África é um continente, né? Com diversos países pobres, mas também possuem muitas riquezas. Tem as pirâmides, vocês sabiam disso? Pois é, pirâmides do Egito, ah, continente africano. Bom, o continente, né? Ele é rico em minerais. Com quem? Como ouro e diamantes, né? Tem um filme, mas é um filme que eu não indico para vocês, inclusive não vou falar o nome, que fala justamente sobre isso, de como as pessoas morrem por conta da extração desses diamantes, né? Em alguns países também são encontrados petróleo e gás natural. Aí vocês imaginam o seguinte, poxa, ouro, diamante, petróleo, gás natural, tá, o país ele não vai ser pobre, mas existe uma grande desigualdade social, tá? Onde vão existir os ricos e os muito pobres. A exploração de recursos naturais é feita pelos europeus e também pelos norte-americanos. E aí a gente já começa a desconfiar. Peraí, eu sou dono, mas outra pessoa que explora? Isso não lembra para vocês uma história, não? Hein? A chegada dos portugueses aqui, os índios, donos, e aí chega alguém de fora, vou explorar e vou ganhar dinheiro? Olha só, né? Bom, o que impede o desenvolvimento do país, né? Com base em suas próprias riquezas. Então, o meu país tem riquezas, mas a outra pessoa explora uma coisa que é minha e acaba ganhando dinheiro por mim. Então, isso aí meio que justifica o que acontece, tá? O Rio Nilo, tá? Tem gente que defende, Anderson, que o Rio Nilo seja o maior do mundo, porque dizem que é o Rio Nilo, ele é, tem esse nome aí em toda extensão, outros dizem que não, que é o nosso aqui da Amazônia, né? E aí, o Rio Nilo é o maior do mundo em termos de extensão territorial, né? Localizado no continente africano, esse rio é de extrema importância para toda a sociedade que o rodeia, sendo, né, um item essencial para entendermos o desenvolvimento de civilizações milenares como a egípcia. Então, ó, a civilização egípcia, ela se desenvolveu às margens do Rio Nilo, né, Cleópatra lá, margem do Rio Nilo, os faraós, né, as pirâmides, margem do Rio Nilo. Por quê? Lembra que a Pró falou aqui em uma aula passada que várias civilizações se formavam próximo de quê? De água. Olha, tinha água. E por quê? Porque isso facilita o quê? A agricultura e a pecuária. Se eu tenho onde plantar para me alimentar, tenho onde criar animais e eles vão ter onde beber água. Eu também vou ter onde beber água, já que a água, né, é a fonte da vida, então o melhor que eu fique é onde? Próximo de um rio ou longe? E aí? Melhor próximo, né? Não, pois é, eu escolheria o próximo. Bom, assim, essa imagem aqui, gente, tá, é uma imagem do Rio Nilo, ela é uma imagem atual, obviamente, e percebam que próximo ao Rio Nilo, ele é bem verde, por mais que nessa área mais distante aqui que vocês estão vendo lá em cima, seja um local mais seco, percebam que as margens do Rio Nilo, ela é bem verdinha, bem, bem, bem verdinha. Bom, o Nilo passa por dez países africanos, né, até Desuaguá no mar Mediterrâneo, passa por dez países, né, por meio de, é o quê? De sua foz no Egito. Seu tamanho contribui diretamente para que faça parte da principal bacia hidrográfica do continente, o que faz dele algo impressionante. Então, o Rio Nilo pesquisa, e vejam os vídeos, é fantástico e lindíssimo, tá, tanto quanto o nosso aqui na Amazônia. O tamanho do Rio Nilo está diretamente associado à sua importância para a sociedade africana, ou seja, o Rio Nilo, ele é enorme, a importância dele também para a sociedade africana, ela é também enorme, porque lembra aí, por quantos países ele passa? Por vários, né? Na dúvida, vamos voltar aqui, são o quê? Dez países, então imagine só, dez países que ele corta com essa extensão enorme, então ele é o quê? Muito importante. Em termos históricos, ele foi essencial para o desenvolvimento de uma das civilizações mais intrigantes e enigmáticas, a civilização egípcia. Por quê? Porque a gente pensa assim, como é que eles conseguiram construir aquelas pirâmides? E aí, esfinge de Gizé, já ouviram falar sobre esfinge de Gizé? Terminando a aula daqui da Pró-Maria, anota aí, esfinge de Gizé, ou decifra-me ou te devoro, pois quisem também. Então, os egípcios, na verdade, eles eram tão inteligentes, tão inteligentes, que eles começam, na verdade, eles são pioneiros, né? Na ciência, na matemática, na engenharia. Então, por isso que ela é tão enigmática, intrigante. Vamos lá. O clima árido e seco do Egito, né? Tornam-se a sua ocupação dos desafios, mas, graças ao rio e às suas cheias fertilizantes, o desenvolvimento egípcio conheceu o quê? Tempos de glória, riqueza e magnitude, né? Então, para aí, clima árido e seco, desertos lá, próximo, tá? E, como assim, cheias do rio? O rio Nilo, né? Ele sobe, tem a cheia do rio, e aí, quando ele começa a esvaziar, as margens do rio, ela fica cheia, na verdade, de, é, de matéria orgânica, que torna essas margens do rio, um solo muito rico. E por ser um solo muito rico, lembra da atividade de 20 feijos do feijão? Pronto, lembra do que acontece com o solo rico? A semente, ela vai o quê? Se desenvolver. Falando nisso, como estão os pés de feijão de vocês? E aí, né? Quero ver, até hoje, porque foi pouquíssimas fotos. Bom, o desenvolvimento egípcio, conheceu tempos de glória, riqueza e magnitude. Por quê? Porque tudo em volta, poderia ser seco. Mas o Egito, ele era o quê? Uma dádiva do Nilo. Porque era tudo verde, tudo o quê? Fluía muito bem. Os egípcios, eles conseguiram fazer, uma espécie de canalizar a água, eles cavavam valas, que essa água escorria, para que essa água irrigasse as plantações, tá? E ficasse mais próxima ainda, da o quê? Da população. Que bacana, né? Eles eram bem inteligentes. Pesquisa, vocês vão gostar. Suas cheias, né? As cheias do Nilo, movimentam os nutrientes do rio, que foi o que a Pró falou com vocês agora. Trazendo à tona, durante o período de estiagem, grande quantidade de humus e adubo natural. Então, subiu, quando abaixava no período da estiagem, que é quando o rio, ele diminui o volume, né? Ele deixava que esse humus, que é uma espécie de lodo, que é adubo natural, plantou, tudo que plantava nessa região, dava e dava muito bem, né? Por isso, as cidades mais importantes dos países em que há o curso do Nilo estão em suas margens ou em áreas próximas. Isso aí, o Chão já está falando da atualidade, inclusive. As cidades mais importantes do país, dos países por onde o rio Nilo passa, esses dez países, elas estão onde? As margens do rio Nilo. Fica aí com uma atividade para vocês pesquisarem, né? Quais são esses dez países que o rio Nilo passa? Quais são? Então, e aí, vamos pesquisar. Aí, aqui nessa imagem, perceba que essa área verde aí é a margem do rio Nilo. É aí, ó, que as pessoas plantam, tá? E sabem que vão colher coisas bacanas, porque o sol é bem fértil. Bom, estudos históricos, né? Apontam que as margens do rio Nilo, né? Foi, do rio Nilo foram ocupadas desde o período paleolítico, ou seja, lá na época do, que a gente chama grosseiramente de homem das cavernas, né? As árvores próximas do rio dispunham de quê? De variedade frutífera, que foi o que a Pró falou com vocês, né? Dessa facilidade, na verdade, dessas plantas se desenvolverem. Frutíferas, né? São plantas que dão frutos que a gente pode o quê? Comer. Cajueiro, mangueira, pé de laranja, né? Limão. Ai, Pró, mas eu não como limão não, mas a gente utiliza, tá, gente? Proporcionando fartura, né? Para os grupos humanos que nessa área ainda não praticavam o quê? A agricultura. Então, na época do, no período paleolítico, as pessoas ainda não cultivavam o quê? Porque não tinham esse hábito da agricultura. Eles ainda não compreendiam, né? Esse modo de produção. Então, o que é que eles faziam? Passavam próximo ao rio Nilo e as árvores frutíferas estavam lá. Então, eles conseguiam se alimentar. E aí, ficavam as margens ali porque eles sabiam que ali eles iam conseguir o quê? Alimento. Fruta, peixe. Pescar ou caçar, tá? Bom, curiosidades, Anderson. Você é uma pessoa curiosa? É? Olha, vocês acreditam? Porque eu não, né? Anderson é curioso, sim. Muito curioso. Vamos esperar ele tomar água. Pronto. Para não dar um espirro, né? E eu tenho que... Muitos turistas, né, procuram a África para fazerem safari. Que é o quê? O encontro com animais selvagens nas grandes savanas africanas. Ele acaba... Esse safari está no roteiro de muitos aventureiros. Eu não iria. Medo demais. E assim, acontecem alguns acidentes aí nesses safaris, tá? Algumas pessoas se perdem, se machucam. Então, eu não quero ser prova, não. Eu quero continuar viva aqui em Feira de Santana. Anderson, que gosta de viajar aí. Pode ir lá, viu, Anderson, no safari. Bom, o Rio Nilo é considerado o maior rio do mundo. Há quem discorde, tá? E diga que nós temos o maior rio do mundo. Mas por que fica essa discordância, né? Eu, certa vez, estudando, descobri que era porque dizem que é o Rio Nilo, porque o Rio Nilo tem o mesmo nome em todo o território. E que o Rio Amazonas... Não, não. Aí fica essa confusão do que é. Mas aí, vamos manter essa informação. Dos 30 países mais pobres do mundo, 21 são africanos. E por isso, essa imagem que a gente tem do continente africano, de ser um continente pobre. Porque de 30, 21 são deles. Ou seja, se a gente fizesse um gráfico aqui, né? Aí a gente iria pegar o quê? Vamos pensar em um gráfico como uma pizza, né? 30 fatias, dessas 30 fatias, 21 seriam de africanos. Tentem fazer esse desenho aí e pensar. É pouco ou muito? Tentem fazer esse gráfico e tentar imaginar se isso é pouco ou muito. Angola e África do Sul são os países com o maior produto interno bruto. Ou seja, são os países que possuem o quê? Maior renda. E conseguem, na verdade, ter o maior desenvolvimento econômico. Que não são países absurdamente pobres, né? O Saara. Já ouviram? No deserto do Saara, procura um grande amor. Como a flor. O Saara é o maior deserto do mundo e localiza-se na África, tá? O deserto fica o quê? Na África. Você sabe o que é um deserto, gente? Sabe o que é um deserto? Quem nunca falou? Vixe, essa rua tá é um deserto, viu? É o quê? Areia pra todos os lados. Aquela areia é tipo areia de praia. E aonde o quê? Você não encontra nada ao redor. Se plantar não, nasce. Se nascer não dá. Ah, já dizia aí, né? Luiz Gonzaga, não é isso? É Luiz Gonzaga? Fiquei na dúvida agora, mas fica aí a dúvida. Então, gente, vamos lá. Continuando aqui. Quem tiver com dúvida ainda do que é deserto, pesquisar mais um pouquinho, tá? Bom, recadinho nosso aí pra vocês. Façam o quê? Lavem as mãos. Lava uma mão, lava a outra. Daqui a gente vai ser forró. Lave a mão. Lave a mão. Usem álcool em gel, ó. Usem álcool em gel e usem máscara. Tá? Se cuidem, fiquem bem guardadinhos. Beijo da Promaria aí. Um abraço pra vocês. Um beijo bem grande pra todos os professores do terceiro ano, tá? Que estão dando um apoio aí pra gente, Anderson, assistindo as nossas aulas. Um beijo pra vocês e até a próxima, tá? Fiquem bem guardadinhos. Não esqueçam.